Bom, Helen, vou começar com você. Chegou o dia que eu vou falar de séries aqui no Marnichão. Olha aí, tá vendo? Viu só? Te prepara, Paulinha. Uma profusão de vídeos com depoimentos de ex-executivos da Odebrecht veio à tona. O conteúdo é de Danojo. Lula, Dilma, Temer, Aécio. Os delatores acabaram complicando aí a vida de todo mundo. Exatamente. Bom, força-tarefa em todas as redações do país, né? Todos os repórteres fazendo decupagem, ou seja, transcrições de vídeos e mais vídeos, de horas e mais horas. Só o Marcelo Odebrecht, minha gente, para vocês terem uma ideia, foram duas horas de depoimento ao Sérgio Moro, mas 40 aos procuradores, tá? Então é muita coisa. Mais 40 horas? É, aos procuradores. É muita coisa para a gente decupar. Foi uma força-tarefa incrível nas redações. Parte disso eu fiz ontem, todo mundo aqui fez ontem. Para trazer a vocês esse material incrível que a gente vai ouvir agora. Que trechinhos. A gente tem que editar os melhores momentos para os nossos ouvintes. Vocês terão os melhores momentos. Olha, só um parênteses. Eu temo que essa série seja, assim, bem legal e aí acabe como Lost, sabe? Meio sem graça. É, é uma possibilidade, né? É possível que acabe meio sem graça, meio perdida. É uma possibilidade. Nós estamos torcendo para que não seja assim desta vez. Temos esperança de... Acho que vai acabar bem. É. Esse final de semana temos essa dica, inclusive, né? Feriadão aí pela frente. Que Netflix, que nada. Nós temos vídeos incríveis para você assistir. Todos os melhores momentos. Emoção é que não falta, né? É, emoção é que não falta. Nós fizemos, inclusive, essa seleção para você, nosso ouvinte exclusivo. Vou dar spoiler dessa vez. Ó, total roubando o espaço de Paula Carvalho aqui no Morning Show. Vai, querida. Cuide-se, meu amor. Cuide-se. Cuidado cuida a pena, tá? Agora é a minha vez. Ah, não, peraí. É a minha vez de brilhar agora. Exatamente. Só lembrando, antes de começar o espetáculo, que o fim do sigilo da delação da Aldebrecht foi um pedido coletivo dos envolvidos no escândalo. Pois, então. Eles queriam ver isso aí. Antes de começar o programa, eu e Augusto conversávamos aqui. Augusto disse, mas por que eles queriam o fim do sigilo? Era para ver e ouvir tudo isso? Eu disse, olha, eu acho que eles pediram porque não acreditavam que isso ia ocorrer efetivamente. Concordo. Porque se acreditassem, eles não iam querer ver e ouvir tudo isso que estão vendo e ouvindo. Um dos principais delatores deste caso é Marcelo Bahia Odebrecht, esse que deu duas horas de depoimento ao juiz Sérgio Moro e depois, antes, aliás, 40 horas aos procuradores. E entre as declarações assombrosas que ele fez, é assombroso, gente, sério mesmo. Eu que fiz parte dessa decupagem ontem, mas os colegas também fizeram outras partes, saí com dor de estômago, falando sério, não é nem exagero, saí com dor de estômago daqui ontem de ouvir o que eu ouvi. Porque é, assim, muito natural a forma como ele fala. São procedimentos muito tranquilos, são coisas que aconteciam de forma, tratativas que sempre ocorreram. E ele diz o seguinte, um dos depoimentos que ele presta, ele fala que tanto a ex-presidente Dilma Rousseff, quanto o ex-presidente Lula, sempre souberam das tratativas de pagamento ilícito. E ele diz que, em um dos depoimentos prestados, né, da colaboração premiada, que a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e a presidente Dilma foram informadas sobre aqueles pagamentos que estavam ocorrendo no âmbito da Petrobras. Então ele fala ali que elas sabiam o que ocorria dentro da Petrobras. E aí eu falei, aí eu falei, mas foi só PMDB, aí ele falou, ó, você foi PMDB, no final o assunto foi conduzido pelo Diniz, que faleceu, não vai dar problema, tá? Porque você diz até que o Diniz, e eu falei, foi só PMDB, porque eu vou ter problema com o braço. Aí ele falou, não, o PT sabia e também recebeu uma parte. Aí eu, de certo modo, agora tenho um argumento pra conversar com ela. Além de Dilma saber, Graça Saber, ele também confirmou que aquele codinome Amigo que a gente tinha lá naquela planilha das propinas, era mesmo de Lula. E que naquela conta, primeiro ele disse, olha, eu fiz, quando o Lula deixou o poder, lá em 2010, eu criei uma conta pra ele, porque eu sabia que ele ia manter a influência sobre o Partido dos Trabalhadores. Então era importante ter o Lula perto do Eudebrecht, perto da companhia. Então a gente fez uma conta com o codinome Amigo, que era uma conta destinada ao Lula, pra que o Lula usufruísse daquele fundo. Que viriam demandas, né? Atender as demandas do Lula. O Lula, necessariamente, nunca me pediu pessoalmente o dinheiro. Mas esse dinheiro, eu sabia que ia pra ele, sobretudo quando veio uma solicitação para o Instituto Lula. O fundo, segundo ele, primeiro ele fala em 35 milhões, depois em 40 milhões que foram depositados nesse fundo. Eu nunca me pedi diretamente essa informação, eu combinei via Palocci. Óbvio que ao longo de alguns usos, ficou claro que era realmente por Lula, porque teve alguns usos que ficou evidente pra mim que era o uso. Teve alguns que o pedido era feito e saía via espécie. Aí o Palocci pedia pra eu descontar do saldo amigo. Então, quando ele pedia por descontar do saldo amigo, eu sabia que ele estava se referindo a Lula, mas eu não tinha como comprovar. As únicas duas, digamos assim, as duas únicas comprovações que eu teria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão, foi quando veio o pedido pra compra do terreno do Instituto IEL. Que era o Instituto Lula, né? Aí, o pai do Marcelo deu depoimento também pros procuradores, o Emílio Odebrecht, que é o patrono ali da empresa, e disse que sempre tratou com o Lula, tinha pedidos feitos pro Lula diretamente para as campanhas, e ele falou o seguinte, olha, essa corrupção de caixa dois, isso tem pelo menos três décadas que tá acontecendo aí no país. O que nós temos no Brasil não é um negócio de cinco anos, dez anos atrás. Nós estamos falando de trinta anos atrás. O senhor tá se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócios com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos. Onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era pra orçamentos, os outros. Eles queriam orçamentos. Ali colocavam os partidos, então, colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. A única reclamação que Emílio chegou a fazer pro ex-presidente Lula é que o Partido dos Trabalhadores estava com a guela muito aberta, passando de jacaré pra crocodilo. Quer dizer, o hábito do caixar dois era comum, isso já acontecia há três décadas, tudo bem, né? Até aí, estava normal. O problema é que o PT estava com a guela muito aberta. Além disso, os executivos da Odebrecht, ex-executivos da Odebrecht que fizeram as delações, também relataram aí que o ex-presidente Michel Temer comandou em 2010, quando era candidato a vice-presidente, uma reunião aqui em São Paulo, quando ele acertou o pagamento de 40 milhões de dólares de propina relativos a 5% de um contrato da empreiteira da Odebrecht com a Petrobras. Nessa reunião aí participaram também Eduardo Cunha, Henrique Alves e o lobista João Augusto Henriques. Também foram relatadas propinas aí para Aécio Neves, no âmbito quando ele estava no governo do Estado de Minas Gerais e era dinheiro que seria usado na campanha de Anastasia. E entraram aí ex-governadores, ministros, enfim, ex-presidentes. Sobrou pouca gente.